Vamos criar um código agora que simule o fim do jogo. Se o esqueleto tocar no nosso personagem Player, o jogo simplesmente parará. Para isso, usaremos o time.timescale. Vamos em Assets, em Scripts. Vamos clicar com o direito, Create, e vamos dar o nome para o nosso C Sharp Script de fim de jogo. Vamos abrir. Vamos deletar o Start e o Update, que nós não vamos utilizar no momento. Então, vamos iniciar a nossa Prevate, Void, função privada, On, Collision, Collision com Q, com jogador. Nós já usamos essa variável jogador. Nós vamos criar esse componente de fim de jogo, quando a caveira, o esqueleto tocar no nosso zumbi. Então, acontecerá isso quando se o jogador for um GameObject, se o jogador for um GameObject com a tag Player, com letra maiúscula como nós arrumamos. O que acontecerá? O que acontecerá? O que acontecerá? Acontecerá um Time.timescale igual a zero. Tá? Nós vamos parar o jogo. De momento será isso. De momento será isso. Vamos dar um Play. Bom, ele vai vir muito rápido na minha direção. E não irá funcionar. Por que que não irá funcionar? Porque nós temos que abrir o nosso inimigo, o esqueleto. Clicar no fim de jogo e arrastar para dentro de seu Inspector. Perceba que é fechado aqui, porque é uma função privada. Queremos uma variável privada e não pública como essa dos pontos da Patrol, né? Ok. Vamos ver o outro. O outro nosso esqueleto não está. Para que ele ganhe o mesmo script de seu parceiro, você tem que vir em Overwrite, Apply All. Agora ele tem o script de fim de jogo. Ok. O nosso personagem não, mas os dois, que são um prefab, um único objeto que nós jogamos na pasta prefab em alguma das nossas aulas. Os dois agora tem o script de fim de jogo. Vamos dar um play. Não vou nem desviar, vamos ver o que acontece. Bom, o jogo não parou. Vamos ver por que que o jogo não parou. Fim de jogo. Script. Faltou o Enter. Quando ele entrar em colisão. Colisão. Nós fizemos esse código algumas vezes. Ok. Vamos dar um save. Agora vamos dar um play. O Enter é fundamental, pois quando a colisão entrar em colisão com o jogador, ou seja, quando o zumbi entrar em colisão com o jogador e esse jogador for, essa variável jogador for um objeto que está no jogo e que se chama player, o tempo irá parar. Vamos dar um play. Ok. O jogo parou como nós havíamos programado. Ainda, esta variável time.timescale trabalha com números inteiros. Se nós quisermos tornar o jogo mais lento, do 0.1, teremos que apertar F. Assim, o jogo, em vez de parar, ele ficará muito mais lento, como também você pode aumentar a velocidade do jogo ao tocar no esqueleto. Por padrão, a velocidade é 1. Veja bem como aconteceu uma lentidão no jogo ao tocar em nosso player. Ok. Também podemos aumentar a velocidade, um número inteiro para 3, de 1 para 3. Vamos salvar e vamos dar um play para ver o efeito. Perceba que o jogo agora ficou muito mais rápido. Com a cena parada, em 0, nós apenas poderíamos colocar um sol e uma próxima cena, ou algum outro elemento de game over, já simularia a morte. Bom, vamos passar para a próxima aula. . Obrigado.